Essa é uma das mais pedidas, hein? Não era só comigo que você ficava, foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar, meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não, só a vida pode explicar Que talvez a gente se controla a hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada, dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho, mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada, nem do que adeus Melhor eu e tchau, melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim e pra você também Melhor eu e tchau, melhor o final Melhor assim, melhor pra mim Mas não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho, mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada, 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 eu vim dizer adeus Melhor eu e tchau, melhor o final Melhor assim, melhor pra mim E pra você também Melhor eu e tchau, melhor o final Melhor assim, melhor pra mim Melhor eu e tchau, melhor o final Melhor eu e tchau, melhor eu e tchau